Fala galera, estamos de volta aqui no canal no GTA V, no online e hoje galera é o seguinte, estou aqui para trazer mais uma corridinha para vocês E galera, hoje eu tenho aqui um big looping, bem um looping, mas seria acho que uma rampa galera Uma rampa que vai até no céu moleque, in the sky cara, muito top de biggest looping galera Esse aqui realmente é aqueles porradões galera, e é daqueles que tem que deixar aquele like, então molecada, vamos lá, 3, 2, 1 Ih, molecada, já vamos botar aqui o nitro, eita, olha que o cara saiu assim largado velho, que isso Essa casela do satanás Galera, infelizmente a corrida é ponto a ponto, tá cara, então acho que ela vai ser bem rapidinha Então molecada, aproveita e já deixa aquele like aqui embaixo, eita, para onde eu tenho que ir, meu Deus do céu galera, não estou vendo nada Eita rapaz, estou vendo nada assim, que isso, que loucura Vamos lá então galera, ai, 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 eita, eita, eita rapaz Ai eu sou bimba, rapaz, estragou meu carro agora bicho, eita porra do caralho Caralho Eita rapaz, vamos lá, bimba, ai, pega o cheque, não, pegou, beleza, bimba, subiu, ai, 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 ai Entrei moleque, entrei não sei como, é para cá, meu Deus do céu velho, eu nem sei o que eu estou fazendo bicho, mas onde é que eu estou Eita rapaz, minha nossa, nem sei como é que foi parar aqui galera, que isso, vamos lá Então vamos, eita rapaz, olha isso, the big ass loop, eita, eu estou saindo Caraca moleque, eu estou saindo fora do bagulho, velho Caraca maluco, onde é que está, onde é que está o checkpoint, meu Deus Eita rapaz, cadê o checkpoint, ah moleque, pera ai, mas que isso, cara, cara, que corrida confusa, mano Caraca, muito confusa essa corrida, moleque, eu fiz o looping, ai eu vim parar aqui, que isso rapaz, acho que tinha que estar no final mesmo, mas Cara, que corrida maluca, olha ai, olha isso, eita rapaz Pera ai, eu vou botar meu nitro aqui, ó, pima, eita rapaz, eita, pega Vamos lá, para cá, beleza, moleque, que corrida mais do louca E ó, agora eu não sei nem o que tem que fazer aqui, velho Eita rapaz, ó, moleque, é muito louco isso aqui, velho Beleza, vamos lá, tranquilo Pimba, bateu aqui, caiu aqui, e entrou aqui então Tá, deixa eu me ajeitar, vou ir pimba, moleque E vamos, eita rapaz, então terminão, hein Terminão esse big looping, galera, o big looping está lá Aqui lá foi o big looping, foi alto mesmo, eu falei para vocês que esse ia ser daqueles Mas, corridinha muito retardada, velho Vamos ver, o maluco vai terminar, será? Não, nem fudendo vai terminar, olha ai, galera Olha o tamanho do bagulho A gente sai fora Do negócio A gente sai fora do negócio, cara, olha isso Rapaz, moleque, então Galerinha, deixa um like ai Fortalece, mano, fortalece o inscrito também E até a próxima Valeu Obrigado Obrigado Obrigado